Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre o óleo essencial Wild Orange, óleo laranja selvagem. Eu também adoro este óleo. Este óleo tem um cheirinho mesmo, mesmo bom. Hum, cheira mesmo a laranjinha. E este óleo essencial tem propriedades sedativas, energizantes, desintoxicantes e antidepressivas. E então, vai-nos ajudar, por exemplo, quem tem problemas com insónias, dificuldade em dormir, vai ajudar a relaxar e também a adormecer. Para quem precisa de energia, também ajuda. É engraçado que tem o lado energizante e o lado sedativo, relaxante. Também para as mulheres que estão na menopausa, vai ajudar também a ultrapassar essa fase com todos os sintomas associados. Também ajuda com a nossa distão. Quando temos, por exemplo, a distão lenta, vai ajudar a acelerar. É um ótimo desintoxicante para o nosso organismo, que podemos colocar na água. Ou então, eu também gosto de colocar nos batidos. E deixa também um sabor mesmo bom. E agora, vou falar da parte emocional, da parte energética deste maravilhoso óleo essencial. Se vocês não sabem, este óleo essencial é conhecido pelo óleo essencial da abundância. E porquê? Porque ele vai nos reconectar, para já, com a nossa criança interior e vai trazer espontaneidade, criatividade, diversão para a nossa vida. Vai-nos ajudar a ver o verdadeiro significado da abundância. Porque, por vezes, normalmente, nós não conseguimos ver a abundância na nossa vida por causa da nossa mindset de escassez. E ele vai-nos ajudar a libertar essa mindset para resgatar a verdadeira essência que nós somos, que está aliada à abundância. E, seguindo esse caminho, nós vamos conseguir, através deste óleo essencial, arranjar, porque, sim, porque ele também nos ajuda a ter criatividade, para arranjarmos soluções para os nossos problemas. E também, quando nós nos ligamos à nossa criança interior, quando ligamos ao divino que existe em nós, nós vamos conseguir ver que existe a abundância suficiente na nossa vida e que podemos libertar a mindset de escassez, as crenças limitativas que não nos deixam viver a vida com alegria, com abundância, tanto que ajuda a libertar todas as emoções que estejam aliadas à escassez, como o nervosismo, como o medo, medo da escassez, como a irritabilidade, como o mau humor, tanto vai-nos ajudar a resgatar todas as emoções associadas à positividade, como o bom humor, a alegria, a diversão, a partilha, vai-nos ver que podemos partilhar com os outros, que não nos vai faltar nada por estarmos a partilhar, que alguém também que sofra, que tenha o vício pelo trabalho, também vai ajudar, não tenham receio, não nos vai deixar de continuarem a trabalhar, não vão deixar o vosso trabalho, que tanto vocês gostam, mas vai-vos abrir também para terem momentos de diversão e a diversão também faz parte da abundância, nós para termos de abundância na nossa vida temos que estar equilibrados e se não estamos equilibrados, estamos a fugir da abundância, que é mesmo assim. Portanto, ao reequilibrar todos estes aspectos, vamos conseguir ver que existe mais do que suficiente para toda a gente, que existe a mudança na vida, que existe prosperidade e deixamos de ter medos, receios, tudo o que se esteja associado à escassez. Portanto, meus queridos amigos, aqui vos deixo mais este vídeo e espero que tenham gostado, se vocês gostaram, agradeço, coloquem gosto, que subscrevam o canal se ainda não são subscritores e gostam deste tema e sentem-se em sintonia comigo, que partilhem, que comentem e até o próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!